Entrar e sair das grandes cidades não tem sido fácil para si Assim como entrar e sair do gueto ou fazer entrega de encomendas Liga agora para o Tchopela Rei de Maputo e ganha um super desconto mencionando o meu nome Tchopela Rei de Maputo, com pouco para muito longe Nem mana sim foi expulsa da TV Miramar Esta é uma notícia que eu vi, assim, de longe, num sítio Quem escreveu essa notícia disse não, não pode ser Mas eu vou lhe explicar de onde é que se tirou essa coisa E vou te dizer se Neyma foi ou não expulsa E o que é que está a ser a vida da Neyma nos dias de hoje Olá meu caro, seja muito bem-vindo a este vídeo No qual o objetivo é simplesmente lhe informar das coisas que acontecem aqui na nossa pátria Moçambique Eu lhe convido... Parece que estou a voltar de Nampula E eu lhe convido a baixar o aplicativo Vogo É muito nice para quem quer ir a comprar e vender produtos e serviços Se o seu produto não é conhecido por ninguém Torna-o conhecido através do aplicativo Vogo E se você quer comprar qualquer tipo de coisa É só usar o aplicativo Vogo E este aplicativo não tem burladores nele Sabe o porquê? Porque tem moçambicanos a controlarem manualmente Dentro do aplicativo para verem quais é que são os anúncios que são verdadeiros E quais é que são mentirosos Vai a Play Store e procure pelo aplicativo Vogo Aqui está a logo do Vogo E baixa e usa E o S vai ser daqui a pouco, tipo para os irmãos que usam iPhones Ok, tudo começou quando o surgimento do escândalo Que envolve Neyma Nassimo E que Neyma Nassimo foi muito estendida A mãe inclusive chegou a dizer coisas que não devia Isso tentando justificar o fato de ela ter pedido dinheiro a terceiros Ok, ela disse que a filha pediu dinheiro a terceiros Porque Nelson Nassung não dava comida Fofoca vem, fofoca vai, gritaria aqui, gritaria ali E todo mundo queria que Nelson Nassung dissesse alguma coisa, etc, etc Só que as coisas meio que ficaram muito tensas durante uma semana E do nada, chega segunda-feira Neyma não está a apresentar aquele programa chamado Belas Manhãs Todo mundo ficou tipo, como é que pode? Essa gostosa que a malta gostava de ver aqui Não está a apresentar E estão a apresentar pessoas que apresentam Tipo, estão a apresentar um programa de necrologia Tipo, de fundos Então, pessoas não demoraram Correram para especular que Neyma havia sido expulsa Pesquisinhas a malta fez aqui Para podermos ver se Constitu... Como é que é? Quando é uma coisa que pode vir a ser É constituir verdade, né? Constitui verdade Está certo o meu português, né? É, ok Para vermos se constitu... Tá bom, a verdade ou não Deixa assim... Custa português Então, fomos constatar que Neyma não foi expulsa Deixa eu lhe contar o que aconteceu com Neyma Nassimo em forma de piada E assim, Neyma Nassimo Eu não sei se o salário dela mudou ou não Mas acho eu que esta polêmica veio muito Acelerar a questão da velocidade na tomada de decisão Com relação ao seu destino Neyma Nassimo saiu de apresentadora para repórter E eu quero te dizer Repórter não é nada Entendes? Apresentador é que é a cena É o seguinte Um repórter pode sair e fazer uma matéria e dizer Não, a matéria é até errada, mano Pelo que... Não, fica aí Nós vamos continuar te pagando o salário Só que se continuares não trazendo matéria para aqui Nós não teremos como continuar te pagando Pelo que tens que continuar a trazer matéria boa E matéria boa para um chefe Às vezes não é matéria boa para si Você pode se esforçar e fazer matéria boa para si E seu chefe chegar a dizer lá para ti Não, it is not working This I don't want in my television E dessa mesma forma Tu ficares no esquecimento Me diga uma coisa Sinceramente respondendo Qual é o repórter que você se lembra dele? Poucos Se é que existe algum E qual é o apresentador que você se lembra dele? Todos Você se lembra de todos Então Aquela promoção que deram para Neyma Porque segundo como encontrei nas minhas fontes Neyma foi promovida para ser repórter De rua Para um programa chamado Topíssima Que visa trazer coisas assim Das ruas da cidade de Maputo e tal Quer dizer Tiraram alguém do ar-condicionado Foram lhe colocar no sol Essas são aquelas típicas promoções do governo Onde tiram ministro que recebe 100 mil meticais Para ir ser guarda noturno De uma escola E receber 100 mil meticais Quer dizer Você continua com o mesmo salário Mas as condições de trabalho mudam E automaticamente aquele salário teu Não vai mais fazer sentido Te colocam aonde tu não podes mais brilhar Então Eu não digo que Neyma foi tirada daquela posição Para se manter do mesmo salário Mas a verdade é que quando se é repórter Meu amigo Acontece isto aqui contigo Oi Sou eu Aquele que até pelo menos antes de ontem Era apresentador Hoje sou repórter Saí à rua para fazer matéria Só para terem ideia Esta é a trigésima matéria que eu faço hoje E meu chefe diz que não anima Então Tive de voltar Eu só espero que passem pelo menos esta matéria Dizer que Eu era apresentador Aparecia todos os dias na tela Hoje apareço de vez em quando Porque enquanto as minhas matérias não são aprovadas As dos outros são aprovadas Mas quando eu era apresentador Não As minhas matérias eram sempre aprovadas Quer dizer Eu nem precisava ter matéria Era só ter um tema do dia E fazer O que fazer? Esse é o destino que a vida nos prega todos os dias Que tal? Ficou boa matéria chefe? Para além de que conto com câmera que não sabe focar Se eu ficar assim Estou fora do fogo Se eu ficar assim Estou fora do fogo É por aí que o chefe me manda Voltar com a minha matéria para casa Agora viu né? É assim como Neymar vai acabar no esquecimento É desta forma como as coisas vão acabar Para Neymar no meu entender Que tal? Conseguiu gostar do vídeo? Clica no like Inscreva-se Ativa o sino de notificações E não se esqueça Baixe o aplicativo Vogo E suba a Tchopela Rei de uma puta Ao meu desconto Por agora é tudo E até mais Um beijão See you on day Mua Tchau Tchau